oi pessoal daqui é o matinas para mais um vídeo oi pessoal que vocês podem estar ai a ver vamos aqui a jogar pokemon go pois ai pessoal basicamente o pokemon está de volta com a segunda geração e basicamente eu quero vos mostrar o que vocês podem ver temos aqui estes dois pokémons e esteve a apanhar os pokémons vamos mostrar aqui os meus pokémons vocês podem ver eu tenho um sonoro do meu lado desde o ultimo vídeo basicamente pokemon go o pokemon go basicamente eu não trago para o canal vou trazer no futuro só que agora ainda não eu acho que o meu canal que se foca mais em jogos antigos eu acho que digamos ainda não é digamos assim o tempo dele ok ainda não é sei caraças vai já temos aqui alguns da segunda geração ok é o caso deste isto aqui é da segunda geração esta é da segunda geração ok que lava que lava é da segunda que lava que eu não consegui apanhar o santa quilo apanhei o que lava ok é temos aqui poes aqui também tem uma chicorita aqui tem uma chicorita aqui tem uma chicorita ok aqui tem uma chicorita basicamente é isso mais mais acho que isto também é da segunda não sei isto é da segunda ou da primeira não acho que isto é da primeira não acho que isto é da primeira isto aqui é da segunda que é de ursa é de ursa está aqui já alguns ok já tenho aqui uns quantos acho que isto é de ursa e ai meu Deus falo assim não tem nenhum pai agora o que que eu ando a procura ando a procura do garoto do sol que é preciso que minha equipe é magikarp esse cara eu vou já colar as cocaretas estas campas esse também estou comprando aqui a apanhar magikarp não este também vai com o carete este este é da segunda geração também um pouco mais esta magikarp vai com o carete vocês podem ver que eu tenho por 121 minha volta para o usdunt para dizer o garot humm eu vou ter que digamos bastante ainda trabalhar bastante aqui nesta parte dos magikarp portanto já está tudo humm deixa ver se tenho aqui algum que seja preciso ilumir snorlat power up não vou dar power up não humm humm my shop não posso sair da minha porta também já está no ultimo é este este não tem nada agora também não tem nada humm humm só está num aí bi para ver se consiga o almeno um outro de eletricidade humm aquela alíquil nunca � officer violeta e a o chegar honro Desculpa Chicoritas tem aqui duas repetidas Esta vai com galetas Esta vai com galetas Já E bicho Oh amigo Esta não vai com galetas Esta não vai com galetas Sim Será que a gente consegue evoluir agora aqui Para Reiner Para Reiner Para Reiner Não é Reiner Reiner Agora com R Tu diz-me que evoluís para Reiner Se tu não evoluís para Reiner Eu dou-te uma bofa Ai gente Já dou-te desmetido aqui Isto não pode ficar ali Pá isto faz para tomar as companhias Eu quero pessoal perceber que Eu estou vindo a fazer isto Ahn O que mais não faz Eu tenho aqui Eu tenho aqui o Merrill O Odis também tem dois O Odis também tem dois O Odis também S1 O Odis 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 Ou o Odis Pode deixar melhor Eu gostaria de ver Estar Aqui está Era bacana que eu também estarei mas vou ver que isto até lá Já vou ver agora aqui em termos de evoluções Vamos ver se eu tenho aqui algum de a.p. evoluir Isto não evolui Arbok já não evolui Predjolash também já não evolui Elsprout Tá mas isso é fácil Quer dizer que eu tenho dinheiro Vou tentar aqui Bulbasaur Eu agora queria a minha melhor governo Caterpie Chikorita Obligado que nem falta Shishu Nem falta Cubano Pola para seguir Ibet Aquele de 3 cabezinhos Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Droz Não sei se é Droz Eu tenho Eu tenho Não sei se é Droz É 100 É que já fiozinho É o outro É que já fiozinho Mas vou comentar uma classe Clario não é preciso Dejado deste time não era Mas eu não tenho Colbat, me falta umas quantas Valdir, acho que não tem evolução Ah tu tem Este acho que não tem mais nenhuma Este não me falta umas quantas Wunter é o ultimo Acho eu, já não acho que não tem mais nenhuma Ah não, Gengar Então já estou de queimado Este também me falta Este acho que também me falta Este acho que também me falta O que agora vou andar a procura É do Vernasaur Este também é da segunda Wunder Este é que eu quero evoluir Para o Vernasaur só Minha falta uma X Esta também me demora Fakuna O Krabi O Krabi já está para evoluir, portanto vamos evoluir Bora vai evoluir O Krabi E está ele Ai não Já está Já está Mais um Pokedex Ai não Pronto, já está feito O Krabi O Krabi Este é o Krabi Não tem Uma drill Não tem Uma drill ou outro assim Não tem Uma drill ou outro assim Não tem O Krabi O Krabi O Krabi O Krabi O Krabi Ah não Ai não Já está E depois tens outras Ui, o Krabi Esta com um culpador Uma pedra Isto é não Não sabia destas coisas Mas por acaso? Homemite Onyx Postelix Ai que uma pedra Isto agora tem estas pedras Ok pessoal Eu não sabia Pidgeotto Pidgeotto E o Pidgey O Pidgey O Pidgey vai para voer Mas a gente não vai voer ainda Pikachu para Raichu tem que ser com a pedra Ah não é preciso Pinser Acho que não da Poliwork Dá para evoluir mas eu não quero evoluir Eu quero evoluir é este Dá para evoluir para 2 É 100 Ponita Ok envolve Não me falta Psyduck Psyduck Ah está a ver Psyduck 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 É pessoal Vamos tentar ver se a gente consegue Espero bem que sim Diz-me que evolui Psyduck 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 Quero ao jogo Não é o Vaporium Já tenho o Vaporium Psyduck Phoenix Fonix eu fico Fonix a sério Isto era a evolução que eu queria Fonix agora temos dois vapores Bateria fraca já vou pegar a cara Fonix dois vapores Fonix não é aqui Estes dois poquemões mais fortes que eu tenho Eu tenho aqui os dois Dois vapores Um Clinger e um Pobot Fonix Acho que eu fui de parte com isto Mas pronto pessoal já sabem esta aí a segunda geraçãozinha de Pokémon GO Eu não vou estar a fazer sempre vídeo disto Isto é para ser mesmo para digamos assim Vos mostrar Vos mostrar esta aí a segunda geração Porque eu não vi muita gente a falar disso Não sei porque como faço isto Uma semana de antecedência eu não sei Se já durante a semana Passou se fizeram ou não o vídeo acerca disso Mas pronto Eu como digamos assim faço sempre com uma semana de antecedência Eu não sei disso mas pronto Eu na altura que fiz não havia Portanto eu decidi fazer Para vos informar acerca de Pokémon GO que está a segunda geração Vai haver bastantes vídeos outra vez no canal No canal dos outros Youtubers Não no meu Pode haver pode acontecer Se vocês tiverem um grande feedback neste vídeo Pode ser que atinjam isso outra vez E pensem que fazer isto outra vez Mas pronto é isso pessoal espero que tenham gostado Aqui de Pokémon GO E pronto é isso Fortale para todos e tchau Tchau